Comissão Reguladora Arte Marciais suspende provisório de atividade prática Arte Marciais para o Clube Tolo Rússia Organização PSAT e o município de Lili. Comissão Reguladora Arte Marciais, CACRAM, decidiu suspender provisório de atividade organização Persaudarão Setia Rati Terate e PSAT para o Clube Tolo Nibê Existe e o município de Lili. Haneçam Clube Raiombe Terra Santa Comoro, Clube BI Sucubairu Pité, no Clube Kakiulara Becora, ato la velejalo prática, atividade e treinamento, no uso, atributo e adalão público durante a TINAM IDEA. Presidente e Comissão Reguladora Arte Marciais, Octaviano da Concessão, ator declaração, pazaralista Cira, liu-se conferência em prensa, Nibê Maclau e Edifício Cram, terça-feira. A atuar vai, lei nº 5, para 2017, artigo 28, com a contraordenação, nº 2ª Diretiva Cram, e ver a minha pública PSA em 2022. Segundo ponto, suspender atividade, prática automócial, prática treinamento. Primeiro, a organização PSAT, menina Rantim Tolo, de Jardim Lara, do município de Ili. Primeiro, Rantim Terra Santa Comoro, Raiombe. Segundo, Rantim DI, Sucubairu Pité, aldeia Kuxla. Terceiro, Rantim Kakeu Laran de Kora, Raiom A. Para Rantim Tolo e Dané, atu labele, já los práticas artes marciais. Treinamento no usa atributo durante finalidade. Quando acontece incumprimento filafal, no infração filafal, para decisão de Ané, suspensão, se rasal, nenhum volumen, bar, tacatopar, bar, atividade de Cira. Nenegu, suba, treinadores, na ilumelima, nem bem, identificado, recadarante, coordenador subrayon Cira. Rayon Cira. Atu informa, bar, treinador, sino rotuoto, atu cumpri, decisão de Ané. Comissão Reguladora, Atu Marçais, a lobo semana de Artencia, a organização PSAT, con a liderança Cira, a deliberado, presidente, Baltazar Cedras Lemos, o secretário-geral, Pedro Aparicio, atu, a lobo, resolve ser nenhum problema internal, liu, bandualismo, de liderança, de, acontece, e ser, normalmente, a lobo, a lobo, urgente, liu, miu, fusi, mecanismo internal, organização PSAT, nian, anexam congresso, e congresso extraordinário, o halotir, estatuto, organização PSAT, nian, o regimento, organização PSAT, nian. Antes nemos, membro organização PSAT, PSAT, Criun Sanulo, maka halona, graduação, e, tina nge, David Gonçalves, ZMN. tina nge, 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 Obrigado.